Não judia tanto da gente, a gente aguenta mais e o carro está se comportando muito bem. Especiais totalmente secas, muito gostoso de guiar. Já estamos encontrando, de certa maneira, uma constância de primeira passagem. Agora vamos para segunda, ver se conseguimos melhorar um pouquinho, mas nem olhamos os tempos ainda. Não estamos preocupados com isso, só queremos terminar.